É um dos que soube. Tivemos assim uma felicidade muito grande. Não são muitos. Pega um pedaço de pau, não tem pedaço de pau, não tem pedaço de pau. Você é meu amigo ou amigo da pau? Eu, o Braguinha e o Geraldo. Uma expressão corporal muito bonita, que era todinha dela. Teve essa importância na música popular brasileira, e teve essa importância na minha vida, porque ela me deu segurança para fazer. Porque era um teatro de revistas que o autor escrevia exatamente o que eu. A Sétima Arte em São Paulo Um documentário realizado em 2004, que apresenta a história da desconhecida produtora paulistana Maristela Filmes. A Maristela Filmes foi responsável pelos maiores clássicos do cinema nacional, como Presença de Anitta, Meu Destino é Pecar, Arara Vermelha. Bem esquecida, ao contrário das outras produtoras, como Cinédia, Atlântida, e a Vera Cruz, a Maristela Filmes produziu, sobre as mãos de Mário Aldrá Júnior, os melhores filmes dos anos 50. Nós vamos assistir um documentário realizado em 2004, que é a última vez que nós podemos ver o cineasta Mário Aldrá Júnior. Ele faleceu pouco após esse depoimento. Então, nós vamos apresentar agora a Sétima Arte em São Paulo, com a direção de Luiz Felipe Rarazin, Dimas Oliveira Júnior, e produção de Branca Regina, produzido para a rede Sesc Senac Televisão. Um bom programa para vocês!